Olá pessoal, bem-vindo a nossa videoaula sobre configurando uma tarefa e para a gente dar sequência então nessa atividade eu preparei aqui algumas anotações rapidamente para a gente tratar desse assunto vou tentar ser bem direto ao ponto e mostrar assim de maneira bem prática como fazer essa configuração bom, primeiro o objetivo da atividade é receber dos alunos qualquer tipo de arquivo seja ele um pdf, um doc, pode ser um arquivo escrito em open office ou libre office, um xls que é a versão antiga do excel ou xlsx qualquer tipo de arquivo que atenda então a demanda de trabalho proposto na disciplina ela pode ser, a modalidade que pode ser utilizada é a modalidade de tarefa lembrando que lá na nossa aula teórica alguém perguntou, ah mas a tarefa é uma via de duas mãos? não, a tarefa é sempre do aluno para o professor ok? então para tanto algumas configurações são necessárias no Moodle eu vou chamar atenção ao que é principal, mas significativo para que você minimize os eventuais problemas que possam ocorrer por que que eu estou dizendo isso? porque normalmente e por mais que a gente venha planejar as atividades sempre acontecerão situações em que nós não estávamos prevendo então como minimizar o efeito disso e como facilitar para que a gente possa corrigir é que eu vou fazer as considerações que seguem ok? isso sempre acontece por mais treinado, por melhor que a gente seja como usuário no Moodle a gente sempre se depara com situações novas vocês vão perceber isso mais à frente quando eu for falar do módulo de notas bom, importante é importante reconhecer que existem algumas diferenças entre as versões de Moodle quanto aos tipos de tarefa então quem estava acostumado a usar o Moodle antigo ele apresentava o menu de uma forma e quem vai usar o Moodle novo agora ele apresenta de uma forma ligeiramente diferente como configurar a tarefa basicamente aqui no Moodle antigo a gente tinha lá, clicando no menu para adicionar a tarefa ele abria lá modalidade avançada de carregamento de arquivos texto online envio de arquivo único e atividade offline geralmente na minha prática docente eu sempre usava ou texto online se fosse uma resposta curta ou a modalidade de carregamento de arquivo às vezes eu colocava envio de arquivo único mas eu poderia marcar a primeira opção e deixar um arquivo só para ser enviado quando a gente vai trabalhar agora com o Moodle novo nós vamos ter lá o texto online ou envio de arquivos para ser selecionado apenas ou seja, de um arquivo ou mais cabe esse registro aqui nós vamos selecionar o envio de arquivos não é mais apresentado como era anteriormente bom, e aí vem a quarta etapa então configurando as minhas dicas para vocês são as seguintes primeiro, o nome da tarefa deve ser o mais curto e explicativo possível e se você achar interessante eu em muitas situações eu acredito que seja eu coloco a data limite para envio da atividade aqui logo no nome da tarefa onde o aluno possa bater o olho e já se nortear conforme a data depois no campo descrição aqui sim a gente deve fazer a descrição mais completa possível sobre a tarefa colocando os prazos o número de arquivos que serão enviados o tamanho dos arquivos pedindo para que os alunos confirmem esses envios toda a descrição do que é importante que a gente precisa chamar a atenção para a tarefa deve estar contida aqui nessa descrição desse item e aí logo abaixo tem um campo de arquivos adicionais se necessário poderá ser compartilhado um arquivo com os alunos aqui neste link então se você está pedindo uma atividade específica que está baseada num livro que ainda não foi disponibilizado num texto num material qualquer e você gostaria de disponibilizar esse material somente no momento da proposição da tarefa você pode anexar então esse link quer dizer o arquivo aqui que ele vai estar disponível para o aluno e aí dando sequência vem a disponibilidade de datas que seria o início e o fim da atividade se vai ser pré-definido o intervalo de datas ou não vai ficar livre aí vem o tipo de envio o tipo de envio indicar a modalidade conforme já apresentado que é aquela mais acima aqui que a gente viu que é essa modalidade aqui se vai ser um texto online ou se vai ser um envio de arquivos e essa aqui então é que é o tipo de envio o tipo de feedback eu sugiro deixar desmarcado porque a configuração de feedback envolve um gradiente muito grande e é melhor eu prefiro dar esse feedback no momento da correção e aí vem as configurações de envio mas na sequência o que eu considero fundamental seriam esses itens aqui exigir que o estudante clique no botão de enviar sim isso é interessante que ele confirme o envio exigir aceite da declaração de não plágio ao enviar dependendo da situação eu acredito que seja interessante então pode marcar sim e aqui tentativas reabertas aqui é importante coloque lá manualmente isso aqui é pelo seguinte se tiver marcado a opção manualmente caso o aluno envia um arquivo errado envia um trabalho faltando partes e você queira autorizar a substituição desse arquivo você docente pode ir lá manualmente e reabrir o link para ele se você não marcar essa opção deixar na opção que vem automaticamente isso não vai ser possível aí você teria que abrir um novo link para este aluno para alguns alunos e isso vai complicar na hora de você usar o menu notas porque aí você vai ter uma atividade a mais onde parte dos alunos apenas vão está executando a atividade ali e o máximo de tentativas pode deixar lá ilimitado isso aqui não vai interferir então nesse momento eu vou voltar aqui então para a tela do nosso novo Moodle e aqui como a gente já vinha utilizando lá nas aulas teóricas eu vou usar essa disciplina que eu coloquei aqui apenas para a indicação de como fazer a atividade vou fazer tudo aqui e depois eu configuro então as atividades lá na disciplina do nosso curso então vou aqui no tópico 1 nós vamos lá adicionar uma atividade ou recurso e aí aqui já vai aparecer para a gente a modalidade tarefa então clicando em tarefa aqui a gente tem a descrição da ferramenta adicionar e aí ele vai abrir então os campos para que a gente possa preencher então eu vou colocar aqui vou simular aqui a criação de uma tarefa um envio de uma revisão bibliográfica baseada em um artigo específico então vou colocar assim link aí eu coloco aqui revisão bibliográfica de rotulagem por exemplo e aí eu vou colocar entre parênteses aqui a data limite vamos imaginar que a data limite seja 15 do 11 de 2 de 2018 escreve aqui prazo ok aí eu costumo repetir então esta nomenclatura na descrição aqui você pode formatar colocar negrito aumentar o tamanho da letra né e aí fazer uma descrição né envie aqui seu trabalho de revisão sobre rotulagem conforme conforme documento disponibilizado a seguir da Anvisa prazos prazos de 03 do 11 de 2018 até 15 do 11 de 2018 as 23 horas e 55 minutos o trabalho será computado computado como parte da nota do curso pronto e aí se a gente tiver necessidade de anexar um arquivo vou anexar um arquivo aqui da a gente pode vir aqui abre os meus documentos vai lá no arquivo vou colocar aqui deixa eu abrir o outro aqui pegar esse rotulagem aqui você pode arrastar ele pra cá ele já coloca o arquivo pro aluno então aqui de 3 a 15 então já estamos lá na disponibilidade no período de datas de novembro até as 23 horas e 55 minutos data limite é a data que eu estou marcando mesmo vou deixar assim tipo de envio aqui se fosse apenas uma resposta curta seria o texto online ou envio de arquivos então vamos deixar aqui nos tipos de envio limite de palavras não vamos colocar e número de arquivos a gente pode colocar aqui por exemplo dois arquivos tamanho máximo da tarefa vou deixar aqui o limite máximo desta versão do mudo de 200 mega e aí tipos de feedback eu vou desmarcar comentários de feedback configurações de envio exigir que os estudantes cliquem no botão enviar vou colocar aqui sim aceite da declaração de não plágio sim tentativas reabertas manualmente que aí fica disponível manualmente o envio do estudante pode ser reaberto por um professor então havendo o envio por engano você professor pode possibilitar que o aluno reenvie de novo tentativas ilimitadas configurações de grupo notificações não precisam de mudar nada notas fica em pontos nota máxima 100 método de avaliação simples de avaliação não precisa categorizar nada configurações ok tá tudo ok salvar e voltar ao curso então aparece aqui link revisão bibliográfica rotulagem prazo quer dizer só com o nome a chamada da atividade a gente já tem a visão do que é quer dizer o aluno vai ter a visão do que é e o prazo isso é muito bom quando ele clicar aqui já vai aparecer a descrição do trabalho e você na condição do docente você vai saber quantos participantes tem quantos que enviaram o rascunho é quando ele anexa o arquivo mas ele ainda não clicou pra enviar o enviado é aquele que ele já clicou pra enviar e tá disponível então pra sua correção você pode clicar lá ver todos os envios o que eu quero mostrar aqui no mudo antigo aquele mudo verdinho numa atividade dessa quando a gente vem aqui em tarefas ele mostra as modalidades lá modalidade avançada de carregamento de arquivo texto online envio de arquivo único isso não aparece mais a gente já fez aquela configuração então é isso eu vou postar pra vocês uma proposta de trabalho de tarefa a ser configurada no curso de vocês e depois vocês vão enviar pra mim um print da atividade um print da descrição da atividade lá na página do curso de vocês muito obrigado e até o próximo vídeo tchau tchau